Olá! E o No Cafezinho Agora tem um quadro novo, chamado Telefone Sem Filho. O quadro consiste no seguinte, o entrevistado de hoje deixa uma pergunta para o próximo entrevistado do programa. A gente já tem uma pergunta aqui que foi feita para o presidente nacional do PSL, Luciano Bivá. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Renata? Primeira vez aqui com a gente. É, tá aqui com você, com a Carol, e tô muito feliz. A pergunta que quem deixou para você foi o secretário-executivo da Fazenda, Bernardo de Almeida. Carol, vamos à pergunta? Vamos à pergunta. Presidente Bivá, a pergunta que fazemos para o senhor é se de fato no Brasil, agora no governo Bolsonaro, nós vamos ter uma política tributária que onere menos os pobres e que cobre mais dos ricos. Bom, vamos agora para a resposta. Olha, Bernardo, eu tô muito tranquilo agora porque eu acho que nessa próxima linha liberal a tendência do governo é cada vez diminuir impostos. Mas não é só de rico ou pobre, preto ou branco, não. É uma coisa retilínea. Essa história de tirar de um para dar mais a outro, eu acho que isso é um pouco de populismo. E eu não acredito que você faça uma economia onde você inibe, onde você tire o estímulo de quem produz. Então eu acho que quanto mais você ter alguém que possa produzir nesse país, mais geração de riqueza serão feitas, mais emprego será feito e mais naturalmente toda a população será beneficiada. Isso é o sentimento que eu tenho do próximo governo que deve iniciar agora no 1º de janeiro. E a gente aqui no No Cafezinho agradece a participação do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, na estreia do Telefone Sem Fio.